Você que se liga na Globo, nós estamos de volta já já, a bola rola, estamos aqui no estúdio especial. Mas agora, Roja, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um movimento bacana aqui. Vamos agora então ali para a arena, onde o repórter Carlos Gil tem informações. Viga lá, Gil. Alô, Luiz Roberto, como vocês estão percebendo, a galera já entrou. O clima agora é com vocês, é aí dentro, 50 mil lugares no estádio. Um abraço, Luiz Roberto. Carlos Gil, grande abraço, é isso mesmo, Gil. A gente tem imagens, já temos a imagem daquilo que a gente denomina como cerimonial. Bem-vindo ao caldeirão da Arena Palmeiras aqui em São Paulo. A autoriza para a Globo, é bola rolando para você. É um jogador que tem uma visão de jogo boa, está com um dinamismo bom também. E hoje, pelo esquema, está um pouco mais de liberdade aí. Não precisa voltar tanto para marcar, aí ele tem fôlego para poder chegar lá na frente para finalizar. Acabou desarmado. Falta. Que irritado com a marcação da falta. Vai dominando, trabalhando. Rafael Veiga. Acabou desarmado. Boa bola. Já recupera a posse de bola. Escapa um pouquinho, mas ele domina. Vai para cima da marcação. Domina, tenta a jogada. Falta. E vai ser punido com o cartão amarelo. Entrada violenta, Luiz. O cartão foi muito bem aplicado. Trabalhando na direita. Cru. 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 Gol. Gol. Do Palmeiras. E só não entrou de bola e tudo Porque teve humildade em gol Ali dentro da área ele é mortal Se der espaço, se bobear na marcação Ele bota pra dentro Faz valer a superioridade Faz um a zero com absoluta justiça Faz bem no drible, trabalha de pé esquerdo Aí a chegada Tá marcada a falta E vai ser punido com o cartão amarelo Entrada violenta, Luiz O cartão foi muito bem aplicado Experimentou! Teve a chance de fazer Futebol na Globo Aqui a emoção Vivo o dobro de velocidade Chegou 4G+, E toque Vai dominando, trabalhando Zé Rafael Tentou aprofundar A bola é boa Falta nele! Falta nele! Tá reclamando da marcação da falta Toque de cabeça Grande defesa Tinha o endereço, né? Claro que aí vai ter a movimentação do goleiro Mas não importa Rafael Veiga 1 a 0 Felipe Anderson Trabalhando na direita Rafael Veiga Recupera Briga por ela Recebe com liberdade Protege, domina Ergueu a cabeça Procurou opção Ele protege Traz pro pé direito Tenta trabalhar Não consegue Vai dominando Trabalhando A pita Fim de papo No primeiro tempo 1 a 0 Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo A partir de agora Pra você Palmeiras Vai chutar Vai cruzar Limpou bem Vai levando Foi bem pra fazer o corte Já recupera Reclamando ali De toque De toque Entendeu que não Aí a chegada Já recuperando a poste Pode até bater pro gol Descanteio Descanteio Experimentou Bateu pro gol Cruzamento dá um chutão para o ataque, o torcedor não gosta vai jogando mais de uma vez tenta a bola, arrumou já recupera a posse de bola vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações já domina, aí o Gomes, faz uma bola longa domina, tenta a jogada individual vai jogando mais de uma vez bola com o Romero, trabalhou, linda bola rebate para o gol bola com o Romero, entrega mais à frente vai dominando, trabalhando Zé Rafael mas difícil, tentou se virar no talento já domina mas o pássaro na ponta esquerda tentou a bola longa, forçou é um chutão lá para o ataque Rafael Veiga vai dominando, trabalhando tentou o passe boa bola tocada com essas modificações todas vamos identificando aí nos posicionamentos hoje veja aí vai jogando mais de uma vez Palmeiras tentou o passe mais à frente na sua característica com a sua escola aí tentou o passe mais à frente não há mais tempo a pita Caco Barcelos e sua equipe estão chegando com profissão repórter outras informações no Globo Esporte.com Futebol na Globo aqui é emoção